Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um Minuto. Os destaques dessa semana é a retomada das aulas presenciais. Além dos alunos do ensino médio, hoje também inicia a primeira etapa de retomada das aulas presenciais dos cursos de qualificação profissional no Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas, o CETAM. São 70 cursos que retornam hoje nos turnos da manhã, tarde e noite. E no portal você encontra essa lista de cursos de onde serão ministradas as aulas. E falando em estudos, temos uma outra notícia. Estudos comprovam que o leite humano não transmite a Covid-19. Agosto é o mês em que é celebrado nacionalmente o mês do aleitamento materno e com a pandemia da Covid-19, a preocupação das mães era com a amamentação. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, com mães que tiveram novo coronavírus, comprovou que não pode ser transmitido pela amamentação. Então, as mamães podem continuar amamentando, porém tendo todos os cuidados necessários. E para terminar, o governo brasileiro estará enviando nesta quarta-feira uma aeronave com 5,5 toneladas de medicamentos, insumos, equipamentos médicos hospitalares, além de alimentos e ajuda técnica para investigação da explosão em Beirute, que deixou 150 mortos. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.